Olá pessoal, olá galera bacana do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus companheiros, guerreiros, pessoal aí dos AKS, pessoal dos detectorismo, pessoal que gosta do detectorismo, meu abraço carinhoso, que Deus abençoe vocês nessa jornada pelos matos, rios e cascatas, cachoeiras, vocês que gostam de procurar ouro, não esqueça que o ouro pode estar amontoadinho em um lugar fantástico para vocês, pessoal não desanima, tá? Não desanima por favor, não desanima você que é meu amigo, minha amiga do detectorismo, você que tem muitos homens, mulheres, moças, jovens, rapazes, meninos em busca de ouro, gente não desanime, eu vou dar uma pista para vocês aqui bem clara galera, onde tem cachoeiras pode ter ouro, porque as cachoeiras vem longe, quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros levando ouro dos desmoronamentos, deslizamentos e tudo a água vai levando galera, e chega lá onde tem a cachoeira, a água cai lá de cima, faz um buraco, e naquele buraco você pode encontrar o ouro, então pessoal, se você é um detectorista, não gosta de perder tempo, então vai nas cachoeiras pessoal, vai nas cachoeiras, a água vem de longe, a água traz o ouro para você, não perca teu tempo, a água traz o ouro, não é para ela não, é para vocês meus amigos, venha, faça isso que eu estou falando, e observe cachoeiras por cachoeiras, grandes e pequenas, pega a montanha e vai descendo, só cuidado, muito cuidado, porque é liso, é perigoso, nunca confie naqueles arbustos, árvores, matos que criam em cima da laje, para cima da laje, parece que está agarrado na terra, mas não é, se você se empendurar naquilo, resbala e cai tudo, você vai cair lá embaixo, então não faça essa bobagem, porque eu já fiz, não se agarre naquilo que está em cima da laje, porque não está bem grudado não, vai resbalar e vai te levar para o penhasco, por gentileza, se cuide, por favor, se cuide, se puder se amarrar, usar cordas, alguma coisa, se proteja para não cair, tá bom, e não ande descalço no mato, use bota de borracha, bota cano longo, bota de couro também dá, mas bota de borracha é melhor, porque não resbala, a bota de couro é lisa, e a bota de borracha segura melhor, tá pessoal, então se cuide, mas não esqueça que o ouro está acumuladinho, nos caídores a água, onde a água vem das cachoeiras, e cai lá embaixo, é lá que o ouro está, vai fazendo um buraquinho onde a água cai, faz um pocinho, e lá naquele pocinho está depositado muitas pedrinhas de ouro, vai lá, lava aquele material, usa a bateia, se cuida, vai, e vai dar certo, beleza? Então essa é uma dica para vocês, procure o ouro nas cachoeiras, onde a água cai, é lá que está, beleza pessoal? O ouro natural, ouro pequeno, ouro graúdo, todo tipo de ouro, você vai achar lá, tá ok? Coisas pequenas descem com a água, beleza pessoal? E agora vamos descer aqui com o nosso AKS, esse AKS, eu estou usando o aparelho do outro AKS, olha aqui ó, diferente, estou usando o aparelho diferente, tá? Mas estou fazendo um teste aqui, dá tudo certo, muda, troca todo o sistema aqui do mesmo jeito, Esse AKS aqui funciona pessoal, esse funciona, esse AKS já me fez achar um rolo de cobre, já achei algumas coisinhas com ele, esse AKS funciona pessoal, deixa eu mostrar para vocês, olha como ele escaneia, ele é diferente dos outros, ele é sensível demais, e ele não fica girando a torto e direito, tipo um bobo não, ele gira se tiver motivo, olha aqui ó, olha como é que ele faz, olha o ABC de cima, Observe ele, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele não é um AKS bobo, agora ele parou, tá? Ele é um AKS muito inteligente, esse aparelho aqui funciona, vamos para cá, vamos descendo aqui no meio do mato, no meio da plantação, pessoal, eu quero dizer para vocês aí, que eu tenho um sonho tão grande, que eu já comecei na verdade o meu canal, que é o canal principal da minha vida, que é Minha Casa é a Estrada, Viajar é o meu destino, e esse canal quer me levar até você, por todas as terras e estradas e cidades e cachoeiras e rios e montanhas e cascatas do Brasil, e eu quero ir com vocês, eu quero que vocês me acompanhem no canal Minha Casa é a Estrada, se inscreva, se não é inscrito ainda, conheça os meus canais, vocês sabem que eu tenho aí alguns canais que vocês já conhecem, né pessoal, ensinando a consertar geladeira, maclavar e um monte de coisa, e também agora estamos no detectorismo e na estrada, o negócio é viajar, Minha Casa é a Estrada, conheça o canal aí, se inscreva, deixa seu like, compartilhe com os amigos, e vamos mostrar as coisas mais fantásticas do Brasil, as coisas mais lindas e maravilhosas, pessoal, sempre com dicas importantes, e um dia que eu chegar na sua casa e você reconhecer que sou eu que estou chegando ou passando por aí, se você disser assim, Minha Casa é a Estrada, Viajar é o meu destino, você vai ganhar uma camisa do YouTube, a camisa é nós que vamos dar, uma camisa do canal, é uma camisa do canal autografada, né, do YouTube, né, é uma camisa com o logo do canal e do YouTube, tá ok pessoal? Então não esqueça, Minha Casa é a Estrada, Viajar é o meu destino, talvez nós chegue de Kombi ou com outro carro, mas você vai reconhecer Minha Casa é a Estrada, um abraço galera, um abraço galera, basta vocês reconhecerem, e se alguém sentir no coração o desejo de conhecer, de rever a sua cidade no canal, no YouTube, vai ver, porque você vai entrar em contato comigo e vai pedir para que eu vá até a sua cidade, vai conversar comigo, para que eu vá até a sua cidade de Natal e mostrar a sua cidade, eu vou lá e vou gravar e vou mostrar a sua cidade no YouTube, e você vai ver as belezas da sua cidade, que você talvez tenha tanta saudade. Agora falando do detector, observe que aqui é uma terra promissora, de muito ouro natural, isso aqui meu braço está parado, mas ele está girando, então vou apontar ele para o chão pessoal, vou apontar para a terra, porque é muito importante dar certeza para vocês como trabalhar com detector de metais, aponta para a terra, deixa dois segundinhos encostar no chão se precisar, e levanta, levanta, observa, espera ver se vai girar para algum lado, se vai apontar alguma coisa, se vai escanear pessoal, observa, tem gente que quer trabalhar com detector, mas ainda não tem prática, então a gente está aqui ajudando, apoiando, ensinando, dando um jeitinho de melhorar as coisas, e não esqueça, no início do vídeo eu falei que o ouro está nas cachoeiras pessoal, vai lá, vai lá no fundo das cachoeiras, é lá que está o ouro pessoal, lugares que existe de ouro natural, ele está tudo amontoadinho, concentradinho nas cachoeiras, vai lá com a bateinha, bem quietinho, vai lavar, vai lavar, vai tirar, beleza? Olha aqui, ele está dando uma giradinha, ele aponta ali naquelas pedras, então a gente vai dar uma chegadinha até perto das pedras, para ver se tem alguma coisa aqui, com certeza é ourinho, né? Aqui não tem guardado grande, eu acho, tem ouro natural, ouro natural aqui tem bastante, é aquele ouro humilde, mas é ruim de tirar, se está na pedra tem que moer a pedra, tem uma burocracia para tirar, agora se é na água, no rio, no riacho é bom, a gente tira com a bateia, né pessoal? Está vendo aí, paradinho e está girando, aqui ele gira mesmo, porque aqui tem bastantinho, grãozinho de ouro, fagulinho de ouro, o urinho natural está por aqui, vamos ver. Está vendo pessoal? Aqui, um dia eu marquei, um dia eu marquei bem aqui assim, o lugarzinho onde é que tem alguma coisa enterrada, eu vim aqui com o aparelho e procurei, agora vamos colocar em diamante, para ver se vai dar alguma coisa aqui, se vai girar aqui também. Coloquei em diamante, está escaneando, não apontou nada, não girou, vamos apontar o aparelho para o chão, para a terra, e vamos colocar, vamos colocar até na terra, encostar o bico dele, agora vamos colocar em gold, outra vez em ouro ali, vamos ver agora, se aponta, se gira, está parado, escaneando, aqui ele gira para o ouro natural, pode até ser ouro guardado que tenha por aqui, mas, eu acredito que seja ouro natural. Marcando ouro natural. Está vendo aí pessoal? Paradinho minha mão. Então por que ele gira? Porque ele capta aqui, por aqui uma energia iônica, uma energia que o ouro lança para fora da terra, porque o ouro, quando há muito tempo, ele solta essa energia. A energia que às vezes aparece à noite, a pessoa pensa que é um bandido, que é um fantasma, que é um boitatá, vê aquela energia, aquela luz clareando, e não é, é ouro. Tem gente que tem medo de ouro, né pessoal? Fica pensando que é fantasma, isso é aquilo, olha aqui ó, aonde tiver fantasma me chama, é lá que eu vou, eu gosto de ir procurar esse negócio de fantasma, é lá que tem ouro, olha aqui ó, minha mão paradinha, pode olhar contra a pedra lá, ele gira mesmo, esse aparelho funciona muito bem. Está ok galera? Obrigado gente, vamos encerrar por aqui, vamos colocar ele até em cima da pedra aqui ó, e no próximo vídeo, a gente volta falando mais sobre detectores de metais, um abraço e que Deus abençoe a todos vocês.